Agradeço ao Grupo Mídia pela confiança e pelo convite. Eu vejo de uma maneira muito positiva. Participei da Sarri 2018 como integrante do Comitê de Tecnologia. Foi um trabalho que foi feito muito bom. É desafiador. É importantíssimo se criar um evento que tenha como principal função trazer conteúdo relevante para o mercado de saúde, para o mercado de tecnologia e que traga efetivamente um ganho que as instituições consigam implantar efetivamente a proposta. Então, nós entendemos que a ideia para 2019 é trazer cada vez mais conteúdo e também trazer nesse comitê discussões que façam parte da realidade dos hospitais, que sejam de fácil implantação. Então, basicamente, continuar o trabalho que foi feito em 2018, que foi um trabalho muito bom, trazendo algumas inovações, trazendo métodos diferentes e trazendo uma equipe multidisciplinar para construir um conteúdo relevante aos participantes da feira. Obrigado. 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 Obrigado.